Ah, com certeza, certo? Tchau! Ah, eu sinto tanto sua falta, querido! Ah, meu amado! Que garota esquisita! Oh, oi, querido! Oh, eu queria que você fosse meu! Hã? O quê? Ele é meu! Você! Vai embora! E quanto suco! Ah, sua porta! Fique com o troco! Que dourado! Ela varia louça só pra provar! Meu Deus, parece que você tá sem grana! Pegue isso! Oh, eu quero tudo isso! Aqui está! Obrigada! Garotas, atenção! Surpreendam-me com suas habilidades culinárias! Minha namorada vai fazer um bolo! Comida de rica! De novo! Me devora! Me devora! Me devora! Ah, eba! Comida de rica de novo? Tanta fome! Será que tem comida em algum lugar? Encontrei! E a mim! Que sapo! Mesmo hoje... Eu tenho que ganhar essa competição! Pode ser este? Não! Hã? Este! Mas é muito caro! Não! Eu quero este! Uau! Os segredos da vovó! Uau! Livro! Quero a sua melhor receita secreta! O quê? Uma torta de maçã? Certo! Vou só fazer um bolo! Ah, tão barato! Ah, este é o melhor! Muito caro! Eba! Preciso de ovos! Eu me prefiro! Acho que não! Ah! 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 Bom trabalho! Vamos embora! Ah! Isso! Está dando certo! Ufa! Aham! Mais rápido! Mais rápido! Ah! Ah! Uou! Olha como estou forte agora! Ah! Finalmente! Uau! Inacreditável! Ah! Hum! Aqui vamos nós! Vou decorar você! Ah! Uau! Hum! Yum! O quê? Não se esqueça disso! Hum! Hum! Oh! Ah! Você é tão fofinho! Hum! 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 O quê? Uau! Essa foi por pouco! Sim! Oh! Não! Não! Oh! Céus! Preciso de um polo maravilhoso! Oh! Oh! Ah! 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 Sem graça! Ah! Aham! É exatamente o que eu preciso! Oh! Uau! Oh! Oh! Eu não vou esperar! Aham! Olá! Pode passar! Próxima! Prove este! Ah! Oh! Oh! Uau! É gostoso! Mas este é melhor! Uau! Oh! Livre-se disso! Ah! Ah! Pão delicioso! Ok! Vocês duas vão para a próxima rodada! Hambúrguer e pizza! Não! Eu não gosto! Sai fora! Oh! 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 Ai! Encontre os ingredientes para hambúrgueres! Agora! Sim! Não precisa agradecer! Oh! Não! Oh! Vamos consertar! Oh! 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 Isso está melhor! Oh! 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 Talvez assim? Oh! Oh! Ah! Oh! Calçado de sal! Entrega Certo Preciso fazer um hambúrguer Exatamente o que preciso O que? Um velho Vamos usar Isso já chega Ah, deixa em paz Pronto Ah, não Preciso de outra coisa Ei pessoal Pão Perfeito Já parece delicioso Mas preciso de queijo Obrigada Esse é pra você Uau, um hambúrguer Eu gostei do seu hambúrguer Deixa eu te dar um abraço Meninas, olhem pra vocês Vocês estão sujas É Vocês estão sujas E quanto a mim Você está suja Entrem rapazes Desculpem meninas Eu prefiro Ela O que? Vamos sair daqui Espere um minuto Outra colherada É delicioso Delicioso! É tudo meu! Bebida vermelha! Cerejas! Um, dois, três... Delicioso! Que cheiro tão... Eu sonhei com isso por tanto tempo! É meu! Não! O que está acontecendo aqui? Essa foi por pouco! Olha! Pizza grátis! Queremos pizza grátis! Certo, meninas! Gostoso! E agora para você, madame! E alguns destes também! Delícia! Belíssimo! Delícia! Eu não vou comer isso! Mas eu tenho que comer! Desculpe! David! Sim, senhorita! Preciso de uma nova diarista! Já estou providenciando! Talvez uma última chance! Sem chance! Tem alguns trocados, por favor! Procura esse diarista! Uau! Essa é a minha chance! Uma espinha? Ah não! Preciso dar um jeito nisso agora! Vamos lá! Tudo bem! Eu preciso muito! Perfeito! Preciso relaxar! Sua máscara facial, senhorita! Seu café, senhorita! Que vida perfeita! Ah! Legal! Uau! Estou brilhando! Agora eu estou pronta! Oi Não, vá embora Ah, mas estou aqui para o emprego Tudo bem, mas você precisa usar esse uniforme Uau Agora entre Obrigada Uau Oi, senhorita Por que ela se foi? Preciso disso O que está acontecendo aqui? Ah não, o que eu fiz? Não se preocupe Eu tenho muitos desses Vamos lá Só para isso Uau Tão chique Uau, são tantas roupas O que é isso? Ah, que lugar é esse? Ah, aí está você Segurei Ah 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 Uau Meus anéis favoritos Ah Ah Eu também quero Ah 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 Uou! Acho que já sei o que fazer. Isso seria perfeito para uma foto. Legal! Vamos postar. Minha viagem perfeita. Uau! Nunca vi algo parecido antes. Uau! Não tenho certeza, mas... O quê? Você faz tudo errado. Poxa! O que você está fazendo aqui? O que é isso? Eca! O que é isso? Eu sempre quis um desses. Ora, vamos! Estou tão ocupada agora. Tchau! Tchau! Eu sinto muito. Esquece. Aqui está! Fiquei com isso. Sério? Isso é pra mim? Luna! Tá bom! Meu dinheiro! É o primeiro, é o primeiro. Carro esporte. Carro esporte. Dinheiro, 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 dinheiro. Oh, não. Regras são regras. Aqui. Agora é só limpar. Obrigada. Uma passagem pra Paris. Ei, eu vou pra Paris. Vai, garota. Tchau. Ela é tão sortuda. Olá, senhorita Harrison. Leve-me ao aeroporto. Albert, ela precisa de uma lição. Leve-a para Paris em vez de Paris. Olá, Paris? Paris? Espere! Bem-vinda ao inferno! Ah, você deve ser da luna. Posso pegar suas meias? Não, obrigada. Que lugar é este? Uou! Uau! Meu dinheiro! Minhas roupas! Eu tenho que sair daqui. O quê? Sem sinal? Vamos, vamos! Funcione! Ainda nada! Árvore! Isso deve resolver. Seu telefone, senhor. Oi, querida. Ei, papai. Você tem que me tirar daqui. Isso é Paris, não Paris. Eu não consigo ouvir você. O táxi vai entrar. Papai? O quê? Papai, por favor! Eu quero ir para casa. Pai? Ele me deixou no meio do nada. Oi, sou o Zeke. Eu sou a Luna. Me solta. Estávamos esperando por você. Blake, não! Blake, saia! O que é isso de mim? Eca, seu cachorro estragou meu vestido. Oh, já sei. Eu tenho outras roupas para você. Isso está na moda em pores? Sim, vamos. Eu vou te mostrar o seu quarto. Espero que tenha uma jacuzzi. Esse é o seu quarto agora. Nossa! Eu esperava que isso fosse uma piada. Oh, desculpe. Opa! Isso é meu. Isso é horrível. Ah, eu quero ir para casa. Não assuste. Ela é tão fofinha. Esse é o pior dia da minha vida. Um bom almoço vai animá-la. Espero que seja bom. Aí está. Um pouco de mingau e... Salficha por cima. Café da manhã dos campeões. Eu tenho uma ideia melhor. Uau! Isso está digno do Instagram. Eu vou ganhar muitos likes. É assim que se faz. Oh, não! O seu iPhone! Eu acho que eu tenho outro. Tudo bem, então. Bom apetite!